A causa imediata da guerra austro-prussiana foi a disputa entre Prússia e Áustria, as duas potências germânicas da Europa, pelo controle da região dos condados do Elba, que foram conquistados em 1864, em relação à Dinamarca, pelas duas potências. Porém, isso é apenas uma justificativa imediata para o conflito, que estabelecia que esses territórios deveriam ser geridos em conjunto pela Confederação Germânica, porque se tratava, na verdade, de uma disputa entre Prússia e Áustria pela hegemonia no mundo alemão. Com a vitória prussiana em apenas sete semanas, nós tivemos a consolidação da Prússia como estado hegemônico em relação aos povos que falavam alemão. A guerra austro-prussiana, na historiografia italiana, inclusive, é referida como Terceira Guerra de Independência, já que a Itália, também parte do seu processo de unificação, se uniu à Prússia nessa guerra contra a Áustria. Com isso, nós tivemos o fim da Confederação Germânica, que unia diversos estados educados, principados, de idioma alemão, contando tanto com Prússia e Áustria. E agora nós temos a formação da Confederação Norte-Germânica, ou Confederação Germânica do Norte, dependendo da tradução que vocês encontrarem, que unia os estados educados e principados da região norte da Alemanha mais a Prússia, excluindo alguns reinos ao sul, como Baden, Württemberg e, principalmente, a Baviera. Os outros processos que não podemos nos esquecer em relação à unificação da Alemanha começam com o nacionalismo romântico, lá no final do século XVIII e início do século XIX, que vai estabelecer uma identidade comum entre os povos que falam alemão. Depois nós teremos a criação do Solvenheim, uma união aduaneira, em 1833. E também não podemos nos esquecer das Revoluções Liberais de 1848, especialmente em Frankfurt. Com a vitória prussiana na sua guerra contra a Áustria, ela conquista sua hegemonia cultural em relação aos povos que falam alemão, porém ainda não temos uma unificação política concretizada, especialmente porque ainda temos alguns reinos fora de sua esfera de influência, especialmente a Baviera. Isso será contornado com a criação de uma aliança defensiva por Otto von Bismarck, em 1870, com esses estados. Ele consegue, então, fazer com que o imperador da França, Napoleão III, declare guerra à Prússia. E aí teremos a Guerra Franco-Prussiana, em que a Confederação Germânica do Norte contará com o apoio desses estados do sul e, após a sua vitória no Salão dos Espelhos do Palácio de Versalhes, será proclamado o Império Alemão. E aí E aí E aí E aí Obrigado.